Como escolher o perfil de prótese de silicone ideal? A escolha depende da anatomia, do tamanho desejado dos seios e das expectativas estéticas com orientação de um cirurgião plástico. A gente vai ver o que a paciente gostaria de resultado, se a paciente quer uma mama mais projetada ou quer um resultado mais sutil, sem muita projeção. Todas essas medidas do corpo da paciente, o que ela já tem de mama também, interfere no resultado, então é algo a ser considerado. E aí a gente vai escolher o perfil mais adequado, tanto pro tamanho do tórax, quanto pro que a paciente quer de volume e a expectativa de resultado. Então como eu falei, se o paciente tem o tórax mais larguinho, não quer a mama muito separada, a gente pode lançar a mão de um perfil com a base um pouquinho mais larga pra poder dar esse tipo de resultado. Se o paciente tem o tórax mais estreitinho e quer mais volume, a gente pode pegar uma base um pouquinho mais estreita, geralmente um super alto, pra poder dar esse volume que a paciente quer, essa projeção que a paciente quer, sem deixar a prótese só sobrar aqui pra debaixo da tecido. Então vai de caso a caso, vai do corpo da paciente, a anatomia da paciente, é muito importante pra gente tomar essa decisão. Quais são as diferenças visuais entre os perfis de prótese de silicone? Perfis baixos tem projeção sutil, moderados equilibram a base e projeção e altos, extra altos, oferecem uma aparência mais cheia e pronunciada. Um pouco disso a gente já falou também, né? Como a gente pode ver aqui, ó, vou colocar duas próteses diferentes, né? Você vê uma prótese de maior projeção, na mão ela vai ficar com o aspecto mais redondinho, vai dar aquela marcação maior, por ser uma prótese que ela vai projetar mais pra frente, tá? O perfil, ele interfere menos na marcação do que a anatomia da paciente, tá? Então assim, pacientes que pedem aquele colo marcado, isso depende muito mais da anatomia da paciente do que do perfil. Isso é uma coisa que sempre os pacientes perguntam também. Então a paciente que tem pouca mama, né, não tem flacidez de pele, aquela paciente que tem, às vezes, aquele tórax retinho, né, uma mama bem firme e pouca, pouco tecido mamário, Quando a gente coloca uma prótese, independente do perfil, ela não tem tecido mamário pra disfarçar esse contorninho aqui. Então a prótese fica bem evidente. Pacientes que tem, que já tem mais mama ou que já tem algum grau de flacidez, tendem a ter um resultado mais natural, tá? Mesmo colocando uma prótese que seja mais projetada. Então essa marcação depende mais da anatomia do que do próprio perfil. O perfil da prótese afeta a durabilidade ou risco de complicações? A prótese, logicamente, ela não é 100% preenchida porque senão ela teria uma consistência de pedra, né? Ela não teria consistência da mama normal e a gente quer um pouco de naturalidade, principalmente ao topo. Então a prótese, como vocês veem, ela dá umas onduladinhas porque é justamente pra prótese não ser totalmente preenchida e não ser muito dura. Mas o perfil, quando a gente vai aumentando de perfil, ela vai aumentando esse preenchimento, tá? Então a prótese super alta, ela é mais preenchida do que os perfis mais baixos. Por isso, há uma tendência dessa ondulação ser menos visível, tá? É lógico que isso depende de casa a casa, né? Se a paciente tem um pouco mais de flacidez. A tendência a essas ondinhas serem perceptíveis é mais comum. Se a paciente tem pouco tecido mamário também, ela pode sentir mais a prótese. Não quer dizer que tá um problema, que a sua prótese rompeu. Tem vários pacientes que ficam preocupados de ser um sinal de ruptura do implante. Não é o caso. É só que pacientes que têm menos tecido mamário, a prótese, ela vai ficar mais perceptível, né? Mais palpável. E essas ondinhas, às vezes, são sentidas na hora que palpa a pele. E com perfis mais preenchidos, que são os mais altos, isso acaba tendo uma tendência menor a acontecer. Existe uma diferença entre perfis altos e perfis moderados e baixos em relação à durabilidade da prótese? Não. Não existe nenhuma diferença em relação à durabilidade, não. A chance, assim, de complicação em termos de ruptura, que é uma coisa muito rara, né? De acontecer com a estrutura. Isso não muda de acordo com o perfil. E aí